Os canaviais de limoela carpina O bocoli, o preiai, o gavião de rapina Esses ângulos, ela é menos para a fada nordestina Vem a fada nordestina, está virando um tabu Na mira dos caçadores, não escapa um só tatu E andam os duzentos quilômetros, pra se avistar o Nangu O próprio tejo assume um faminto cascara Às vezes o gato do mate também o tamando há Pode ter fada maior, mas mais bonita não há Hoje em dia até praia, ninguém vê mais no cercado Que todo bicho da fama atualmente é caçado Está se esvaziando toda escassa e do cerrado O nordeste é bem dotado de uma fauna superada Se encontra lá no sertão e a unça suzuarama Iguará é apropriado para a região da cama Pega pra comer com cana, vai pra mira da pistola Na mira do caçador, não escapa um tatu bola A vim que cantou nos campos, hoje canta na ganhão Hoje em toda fazendola e em imensos capizais Sei que existe jararaca e elas são cobras mortais Cascavel tem no cerrado, mas no nordeste tem mais Ninguém avista o paraíso, um verdadeiro problema Só se caçar de luneta pra encontrar uma arma Eu mesmo faz muito tempo que eu vi uma sirena Da serra da borboremba e chapada do apodi Se não se encontra viado nos campos do Piauí Se encontra Jaguatirica e também se encontra Guatirica Do sertão ao Cariri é o mesmo desespero Nunca mais uma burguesa arruinou no meu terreiro Tá difícil até ano pra você me lagartê O nordeste brasileiro todo sacrifício faz Pra conservar sua fama e preservar seus animais Morte sim, nem toda parte, porém aqui é demais Um ataque aos animais está se multiplicando Somente algum carcará ainda está sobrevoando Com pouco até o Lulubu e os cabras vão estar madrões Aplausos, mais aplausos pra Ivanildo Vila Nova e Raimundo Gaetano Concluindo Desde que deixei meu leito e minha área de lazer Me esforcei muito pra ser um repetista perfeito Com a viola no peito com Deus no fundo da mente Respeitando a minha gente e cantando as coisas que sei Foi assim que me tornei Foi assim que me tornei um estrela do rapaz E de glória e desligando Passei por um labrito Passei herdeiro de pito, dinicândido e romanos Enfrentando os veteranos Enfrentando os veteranos, ajudando o adolescente Mas nenhum passar na frente Não deixe nem deixarei Foi assim que me tornei um estrela do rapaz Desde de onde nasci Com a viola na mão De litoral acertando E muitos legos corri Pra ir nos cantos pedir licença primeiramente Sem a licença na frente Eu nos cantos nunca entrei E foi assim que me tornei um estrela do rapaz Viajando sem parar e a luz ambejando a paz Defendendo a minha classe nordestina e popular Esperando preservar em meu nome futuramente E dar o olho no presente E os troféus que arrebatei Foi assim que me tornei um estrela do rapaz Estudando noite e dia Pra melhorar meu currículo Fazendo amizade em ciclo De centro a periferia O príncipe da poesia Me tornei no meu patente Tô cantando atualmente Vibrando ao lado do rei E foi assim que me tornei um estrela do rapaz Mais rimas passando rodo Cantando e pensando bem Para não deixar ninguém E me derrotar com engordo Viajei o país todo Fui a outro continente Para voltar novamente Para os ouvintes que deixei Foi assim que me tornei Uma estrela do rapaz Já cansei de dar conselho Aos novos da profissão Assumi uma missão E fiz dar um aparelho Estou servindo de espelho Pra poeta adolescente Já perdi pra concorrente Mas muitas pisas Já terei E foi assim que me tornei Uma estrela do rapaz Sem expulsar Sem expulsar companheiro Sem defender Esta colega Sem fugir Duma refrega E sem me afastar Do terreiro Do primeiro ao derradeiro Recebendo humildemente E com comissão permanente Não brigo E nem brigarei Foi assim que me tornei Uma estrela do rapaz Já me tornei campeão Indo pra cada lugar E não deixei nada Tirar a paz do meu coração Já cantei pra multidambos Já cantei pra muita gente Já estive atrás e na frente Já perdi E já ganhei E foi assim que me tornei Um estrela do rapaz Sem jamais pensar no fim E eu extravazei meu dom E enfrentando quem foi bom E perdoando quem foi ruim E hoje pena de mim E ninguém vai sentir nem sente Porque ainda estou potente Do jeito que comecei Foi assim que me tornei Uma estrela do rapaz Aplausos mais Mais aplausos pra Ivanildo Vila Nova e Raimundo Gaetano E Maria com toda castidade A mulher que brilhava em Nazaré Nasceu um enteado de José Que faz parte da Santíssima Trindade Seu rebanho é a própria humanidade Que tem justo, injusto e pecador Ele hoje é o mestre É o pastor É a estrela É o nome É o guia E das entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador Não casou com ninguém Viveu solteiro Foi um padre Não teve uma batina Esmalhou pelo mundo uma doutrina Ensinando pessoas O tempo inteiro Ajudou São José O carpinteiro Porque era seu grande genitor Assumiu a missão de ser pastor E é só nele que o mundo se confia Das entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Eterno Salvador Sem ter medo do monstro da Judéia Nasceu Cristo O vinho dessas taças Para ser o pastor de todas raças Asiata, Africana e Europeia A estrela brilhou na Galileia Para mostrar o seu lar O seu sedor E o anjo serviu de portador Avisando quando ele nasceria E das entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador Todo mundo se lembra de Jesus Que um dia morreu crucificado Pra tentar reduzir nosso pecado Pra levar muito homem para a luz Caminhou na estrada de Emmaus E na montanha não teve tradutor E hoje em dia qualquer um bom pastor Ainda está repetindo a homilia Das entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador É um verbo que chamam de encarnado E o caminho da nossa salvação João Batista que fez a precursão De querer acabar todo o pecado Por rei Magos também foi adorado E de si ficou perseguidor E no Egito em pleno interior Encontrou em refúgio e moradia E nas entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador Hoje a Bíblia repete cada cena De Jesus que pregava com carinho Reuniu os apóstolos no caminho E Jesus só perdoa e não condena No pedido de Marta e Madalena No pedido de Marta e Madalena Retirou do sepulcro um pecador Dos milagres foi grande causador Se tocasse no cego o cego via Nas entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador Nasceu Cristo Divino do meu verso Que me dá um presente mais robusto Quero o prêmio também De todo justo E o castigo de quem Por mais perverso Mesmo sendo monarca do universo Não quis luxo Nem joia ou esplendor E sua mãe deu a luz Sem cinto e dor Numa simples E gelas de Maria E nas entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador Pra deixar esse mundo mais hilário Pra fazer essa raça mais feliz Fez de tudo e agora a Bíblia diz O amor que é puro e necessário Terminou os seus dias no Calvário Escondendo o seu riso e tendo dor Porém foi e encontrava o Criador Pra puder se cumprir a profecia Das entranhas do ventre de Maria Nasceu Cristo Divino Salvador Mais aplausos para o Camilo do Flamengo E Raimundo Gaetano Concluindo...